Seguindo o caminho para conquistar o hexacampeonato, o time júnior do Cruzeiro entrou em campo pela terceira vez na taça BH de futebol júnior. Dessa vez o adversário era o time de contagem. E o Cruzeiro já mostrou que não estava de brincadeira. Logo no início já abriu o placar com o zagueiro Wallace. Zagueiro ir na área fazer gol é muito importante, sempre bom para levantar a autoestima da gente. Com um toque de bola envolvente, o time Celeste cadenciou o jogo e foi buscando espaços para ampliar o placar. E as chances não paravam de vir, uma atrás da outra e nada da bola entrar. Até que em uma arrancada incrível, Alisson passou por três jogadores e bateu firme para marcar um golaço. Graças a Deus tive a felicidade de dar uma boa arrancada aí e ajudar a equipe a sair com mais uma vitória aí na taça BH. O atacante Vinícius recebeu livre para marcar o terceiro gol. E novamente ele, Vinícius, marcou o quarto gol do jogo. E para fechar a goleada, novamente Vinícius marcou o quinto da partida e o quinto dele na competição, se tornando um dos artilheiros da taça BH. Graças a Deus estou podendo fazer os gols aí. Igual eu falei, atacante vive de gol. E tem que fazer, tem que fazer, o professor fala, tem que fazer. Chegar na área tem que fazer ali ao centroavante. Graças a Deus está me abençoando, estou conseguindo fazer os gols e ajudando a equipe que é mais importante. Depois da boa vitória por 5 a 0 sobre o time de contagem, o Cruzeiro é o líder isolado do Grupo E e praticamente se garantiu na próxima fase da competição. Mas os jogadores evitam o clima de já ganhou e mantém os pés no chão. Fizemos um bom jogo aí, mas nada mais que isso. A gente ficou sabendo que o primeiro tempo de Vila estava ganhando 3 a 0 do Palmeiras e agora o próximo jogo é contra o Vila Nova. E a gente briga pela primeira colocação até para dar uma tranquilidade à nossa chave. e entrar no próximo jogo tem com a mesma vontade, com a mesma pegada, conseguir fazer um bom jogo e se Deus quiser conseguir mais 3 pontos.